O Cisqueiro só tem peixe direito, tá cheio de onça Ai meu Deus, como é bom ser vida louca Dica onde motora, o bagulho te impressiona Ela brisa, ela olha, ela pisca, ela chora Só pra andar de navona Ai meu Deus, como é bom ser vida louca Traz a vida, a paz gatona, deixa elas malucona Camarote, a VIP baldinha monstra Ai meu Deus, como é bom ser vida louca Final de semana, só aventura, e fluxo também Se tem bala, a casa lotada, se prepara que hoje tem E tu estás de casa pesadão, favorando de carro zero Bote o contador com a X35, acelera o camar amarelo Não muda em frente, era VIP, envolvido na situação Novo Mizzou, mulher da Kiki, exercita que tampou na visão Alçando o menor do fim, estremecendo o coração dos fãs O progresso de hoje é garantia de amanhã Hoje o Rolex, o Double X, é de ar, já firme, é forte Chego no shopping, em gerente, quero sair daqui todo dia O Rolex, o Malote, joga na mesa, que diferença que faz Uma grana, tá ligado? Ai boconista, quanto custa você na minha cama? Vem, não tem tempo ruim, disposição, tá exalando Continuar, tô disponível, é só falar qual é o plano Pé no chão, consciente, na melhor hora Nós atacamos, um bicamo na agência E saímos de velocidade sem placa Pé de ouro no pescoço, caridos novos na cintura É o que ocorre com o menino, é o que os bicos sempre contam Se quer saber, eu vou dizer, joga lá no YouTube Aproveite e me faz um favor, compartilhe esse vídeo lá no Facebook Nós tá pesado mesmo, sim, não vou negar para você Mas partidão, elas casam agora E a concorrência é que é morrer E quando o monte passar, chama a atenção do mais top da vila Ela olhou e disfarçou, mas depois comentou com as amigas Comentou tipo assim Esse menino aí, eu caso, ele tem dinheiro Ele é ligeiro, não anda de peça ou de moto ou de carro E se as amigas perguntar Esse menor ouro que você conheceu Vou falar pra ela, com a lana quebra Que os mal é quebam, ela frita que eu Nossa Senhora, Ave Maria Eu vou tocar no... Fica à vontade Na limusine, que eu vou fazer chuva de dinheiro Joga de cinco, joga de dez Joga de vinte, jogo as onças Ai meu Deus, como é bom ser vida louca E eu vou falar pra ela, com a lana quebra Eu vou falar pra ela, com a lana quebra Eu vou deixar pra ela, com a lana quebra